Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Sueli Severo e agradeço a companhia de vocês e convido para a nossa aula de hoje que iremos trabalhar os números naturais. Vamos juntos? Então, vamos lá. Os algarismos são símbolos numéricos utilizados para expressar qualquer número. O sistema de numeração decimal possui 10 algarismos principais. Com esses algarismos é possível escrever qualquer número. Então, só são 10. E qualquer número que nós possamos pensar, nós podemos escrever, porque ele se torna infinito. Com esses algarismos aqui, de 0, olha, lembra aí, viu? Começa do 0 e vai até o 9. Posso fazer várias combinações, diferentes combinações com esses algarismos para formar os números. E vamos ver o que é números? Os números representam a quantidade referente à contagem ou os elementos de determinado conjunto. E precisamos utilizá-los para nos orientar e ajudar a resolver algumas situações do nosso cotidiano. Olha que interessante. Tem os algarismos. Então, quando eu junto dois diferentes ou iguais, eles formam o número. Então, o número é o símbolo que eu represento para determinar uma quantidade. Pode ser a idade, pode ser uma data, uma hora de relógio. Então, eu estou representando uma quantidade referente a qualquer número, a qualquer situação que envolva número. Entendeu? Então, vamos seguindo. Situações do cotidiano. Ou seja, existem várias situações que nós vivenciamos no dia a dia e que precisamos usar os números, ter quantidades. Isso é até uma dosezinha de remédio. A gente, o médico prescreve lá tantos miligramas. Ou você quer tomar um suco. Ah, eu quero essa quantidade. Então, vai representando as quantidades através de números. Se você sair para comprar uma roupa, você vai ter que ter um número para poder... O vendedor vai perguntar, e qual é o seu número? Qual é o número da sua calça? E você tem que ter aquele número. E principalmente quando nós vamos fazer consultas, né? Que nossos documentos, ele tem vários números. Principalmente o registro tem vários números, até mesmo a quantidade de peso que nós, quando nós temos, nós pesávamos, está certo? Então, fazendo aproximações. Às vezes a gente vê assim, uma quantidade de pessoas, aí a mamãe pergunta assim, tem muita gente? Às vezes tem mais ou menos, umas 100 pessoas lá. A gente faz uma aproximação. Então, nosso cotidiano, precisamos estipular quantidades, fazendo observações sobre a quantidade aproximada. Eu posso olhar aqui nessa imagem e dizer assim, mais ou menos aí tem umas 30 maçãs. Mas será que tem? Não importa, eu estou fazendo uma aproximação e mais ou menos ter umas 30 maçãs. Aqui nessa fila mesmo de pessoas, eu posso fazer uma proximidade assim, fazendo, estipulando uma quantidade. Olha, eu chego assim na fila e digo assim, tem muita gente, eu acho que mais ou menos aqui tem umas 40 pessoas. Então, eu estou fazendo uma, estou estipulando uma quantidade de pessoas, que é um valor aproximado, não é um valor exato, está certo? Medindo o tempo. A nossa vida, o tempo, ele está sempre presente, porque nós temos tempos para estudar, para trabalhar, para acordar, para jantar, para ir para a escola. Então, é através dos números que nos orientamos no tempo e não perdemos os compromissos e a realização das nossas atividades. Porque se você comprou uma passagem e você precisa estar lá antes, vamos dizer assim, foi 16 horas. Mas você tem que estar um tempo antes, porque 16 horas é a hora que o avião vai partir. Então, você vai ter que ir antes. Para não se perder, você vai ter que ficar olhando a hora e dizer, opa, já está na hora de eu chegar lá para poder aguardar. Porque quem vai viajar não aguarda o avião em casa, não é isso? Tem que ir até o avião. Então, para a gente não se perder, existe o relógio. E outros compromissos também. E a gente, a hora que eu vou para a escola, 7 horas. Eu vou me acordar de 7 horas. Vai dar certo isso? Não, então eu tenho que me acordar cedo, porque existe ainda uma rotina para se cumprir. Tomar banho, tomar café, pegar roupa, separar materiais, escolar e também escovar os dentes, não é isso? E o percurso da casa até a escola. Então, tem que se ver quanto tempo vai se levar da hora que eu me acordo, que eu coloquei o celular para despertar, até eu chegar na escola. Então, para a gente não se perder, precisamos nos organizar através do tempo e dos números. Porque se disser assim, 6 horas despertou. Então, começa de 7 horas e eu vou ter que correr para poder fazer todas as atividades e chegar lá antes de 7 horas na escola. Porque senão eu vou perder a primeira aula, né? Tá certo? Então, medindo o tempo, a gente fica medindo, a gente fica acompanhando para a gente não perder os nossos compromissos e a realização das nossas atividades. Porque se você for escalado para um jogo e o jogo começa a hora marcada, se você chegar depois, o pessoal já está lá, jogando e você vai ficar na plateia só olhando. E nas compras e vendas, né? Quem compra e quem vende, isso se faz através dos números. Com o dinheiro, podemos realizar compras e vendas de alimentos, brinquedos, material escolar, roupas, etc. Utilizando o valor correspondente. Ou seja, através do dinheiro e do valor correspondente, nós realizamos as nossas vendas e as nossas compras. E também, para quem vende e para quem compra, existe o troco, não é isso? Que também precisamos nos orientar através do dinheiro, da moeda, da cédula, que for correspondente ao valor que a gente precisa receber de troco. E é necessário a gente também até comparar preços para que a gente não se perca nos gastos. E é através do dinheiro que a gente consegue realizar várias compras diferentes, né? Eu coloquei aqui poucas, mas a gente compra lanche, compra pães, brinquedos, sapatos, e outras coisas que a gente precisa no dia a dia. E que a mamãe, dia assim, vá comprar para mim, certo? E então, indicando ordem, serve para representar a ordem de algo ou a sua posição e também para indicar a posição de pessoas em filas e em diferentes competições. E nas competições a gente já sabe, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois que termina o campeonato, aí ele vai selecionando, relacionando os times que melhor se aproveitaram, a competição e ganharam, não é isso? Aí agora nós iremos para a nossa atividade. Relacione as formas que você utiliza os números em seu dia a dia. Ou seja, de que forma você, como criança, utiliza o número nas suas atividades do dia a dia? Será que você precisa escrever os números? Será que você precisa acompanhar o tempo, olhar o relógio para ver se você consegue fazer as coisas num determinado tempo certinho, chegar na hora certa na escola? Tudo isso é importante. Então, quero que você relacione as formas que você utiliza os números em seu dia a dia, tá certo? Faça isso com carinho, converse com a mamãe também. De que forma a gente... Ah, mãe, naquela vez que eu tenho que tomar o remédio, é aquela quantidade. Ah, porque a professora mandou fazer a leitura de números. Eu precisava aprender. Então, é essa forma que você utiliza ou, às vezes, no dia a dia, né? Recontar os brinquedos que tem, tá certo? Fazer as continhas, que são formas que a gente precisa e que a gente utiliza no nosso dia a dia. São várias possibilidades de aprendermos como lidar com os números. Porque o número está em toda parte em nossas vidas. E nós precisamos é aproveitar e aprender com as possibilidades, certo? E chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque o número faz parte da sua vida. E que é muito importante a gente aprender a somar, multiplicar, dividir. E também saber quais são as atividades que eu preciso estar juntinho assim e aprender sobre os números. Para vocês, meu, muito obrigada. Tchau e até a próxima aula.